Galo, galo! Galo, galo, galo! Galo, galo, galo. Galo, 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 galo. Galo, 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 galo. Não vou dar nomes para a quarta, mas claro. Um atleta quase que imprescindível. E eu estou muito feliz com ele porque ele estava triste, estava preocupado e merecia fazer um bom jogo e ele foi decisivo, não somente porque marcou o gol, mas porque jogou muito bem e, bom, então feliz porque Cáceres está pronto, está de volta e é uma opção muito boa para os jogos que vem aqui na frente. O Atlético vem de uma semana difícil, com a perda do título mineiro e depois a derrota na Libertadores. Uma vitória como essa hoje também é bom para virar a chave e mudar o clima para o jogo de quarta-feira? São competições diferentes e o clima de quarta-feira, eu sei que vai ser muito bom e vai ser espectacular e não muda muito ter ganho hoje. Mas claro que sempre, como é outra competição e também outro grande objetivo que temos, é importante ganhar. Mas quarta-feira é outra história, quarta-feira é um jogo muito importante, é uma final decisiva e aqui o estádio, eu sei que vai estar apoiando e tenho a certeza que o time vai fazer tudo o possível para lograr uma vitória e a classificação. Aguirre, entre as atuações de Eduardo e de Lucas Cândido, você está tranquilo para as escolhas que precisa fazer quarta-feira? Sim, talvez se tem que escolher uma, é difícil porque os dois jogaram muito. Eu estou feliz especialmente por Lucas Cândido, porque ele merecia uma chance e ele estava trabalhando excelente no dia a dia, venimos falando com ele e o Lucas está sendo o jogador que apareceu antes de machucar-se e estou feliz porque ele merece um menino espectacular, um grande jogador e perfeitamente pode jogar e tem muita qualidade. E o Eduardo confirmou o que pensávamos dele. A Gui chamou a atenção, a sua vibração quando terminou o jogo, com o torcedor, alguns gritaram o seu nome, por que aquele momento foi especial para você? Não, foi especial, eu comemoro sempre os triunfos e eu senti, porque foi um triunfo especial. Eu acho que pouca gente acreditava que podíamos ganhar hoje, eu não escuto a radio, não escuto os programas, mas eu acho que ninguém podia, ou quase ninguém, podia imaginar que hoje o Atlético ganhasse. Por isso foi um triunfo especial, porque ganhamos a lógica, ganhamos a pronósticos, e o time mostrou rebeldia, bom futebol e muita entrega. Também foi muito bom o de Clayton, porque Clayton, falei para ele, hoje Clayton foi o Clayton que o Atlético foi a buscar, não o Clayton dos jogos passados que não tinha ajudado tanto ao time. Hoje Clayton é o Clayton que é craque, que é um grande jogador e tem que continuar. nesse caminho. Aqui, Carlos Eduardo fazendo a estreia com a camisa do Atlético, o que você pode falar da atuação dele hoje? Para mim foi bom, tem muita qualidade, técnica, e quando estarem todos preparados, eu vou ter dificuldades para montar o time, porque tem opções muito boas. voltando o Dátolo, Cazares, Carlos Eduardo, Robinho, alguém tem que ficar fora. Mas isso é muito bom para mim, porque dá opções, e para um campeonato longo como é o Campeonato Brasileiro, e, se Deus quiser, continuar na Libertadores, precisamos de todos. Carlos Eduardo mostrou que vai ajudar muito, e ele está pronto também para a quarta. Foi o meu primeiro jogo oficial de Carlos Eduardo, foi o primeiro jogo dele. Agora eu posso falar que conheço, agora eu posso falar com mais certeza, para poder colocar no campo. mas foi excelente. Baguinho, você citou alguns nomes aí, né? Cazares, Carlos Eduardo, Cleiton, jogou muito bem, os dois volantes. Ou seja, a partida deste sábado, te clareia muita coisa para o jogo de quarta-feira. Muita coisa, muita coisa. E também quero destacar, eu destaco ao equipe que foi lá, porque os defensas, Thiago, também Carlos César, Eddie Carlos foi um fenômeno, Wilson, que ele merecia um jogo aí, por todas as coisas que tinham acontecido, mas especialmente de Gabriel, que é um menino excelente, que merece, e ele jogou uma posição que não é da dele, mas precisamos aí, e jogou muito. Então, também estou feliz por ele. Aguirre, na quarta-feira, tem o jogo contra o São Paulo, e lá no Morumbi a gente viu um jogo muito truncado, um jogo bem disputado, uma verdadeira disputa mesmo dentro de campo. O que você espera nesse jogo de quarta-feira aqui no Independência? Que tipo de clima e que tipo de jogo? Acho que vai ser um jogo com a mesma intensidade, jogos jogados ao máximo, como uma decisão, e eu imagino a Atlético tenendo um pouco mais de controle do jogo, coisa que não aconteceu tanto em São Paulo. mas jogado aqui em casa nos dá uma... talvez uma maior tendência de bola, e um controle, como acontece normalmente, mas o importante é que podamos marcar um gol no mínimo e tentar passar a um grande equipe como é o São Paulo. Diego, você comentou aí a respeito de alguns jogadores, como o Lucas Cândido e o Gabriel, que são dois atletas que talvez não vêm tendo oportunidade regularmente, como outros que estiveram em campo hoje. O quanto essa vitória contra um time que a gente pode colocar aí, que é candidato para figurar na parte de cima da tabela, pode ser importante para o ambiente, para esses jogadores passarem a se sentirem realmente úteis para serem utilizados? Não, acho que nós tentamos que todos se sentem úteis, e você vai ao CT cada dia e vê pela preocupação nossa com quem nos joga, os trabalhos que fazemos, os trabalhos de Fernando, preparo físico, com cada um. Pregunte a Gabriel como está fisicamente, como tem trabalhado, pregunte a Lucas Cândido se não melhorou muito e não está pronto. Claro que às vezes as oportunidades são difíceis de dar, porque tem muitos jogadores, mas eu destaquei eles dois, porque merecem como dois profissionais excelentes, e eu não vou ter problemas em colocar eles em outros jogos, porque estão muito bem, e claro que a motivação agora é de todos, porque qualquer um pode jogar, qualquer um está preparado, e não somos somente um time de 11 ou 12 jogadores, porque somos 25 jogadores que estamos todos prontos como mostramos hoje. Obrigado.